E olha, tem uma situação que parece que não tem fim, né? Um problema que se repete, gente, que é a falta de educação no trânsito. Quem anda pelas ruas de Arassatuba conhece muito, muito bem o mau hábito de alguns motoristas e também motociclistas. Eles simplesmente ignoram a seta dos carros. Parece que é um item ali, gente, que não serve pra nada. Pelo contrário, deveria ser usado sempre, né? O resultado é muita gente sendo multada por imprudência e alguns acidentes sendo registrados. Não é difícil fazer esse tipo de flagrante por Arassatuba. Não sinalizar com a seta é cada vez mais comum e, além de gerar multa, pode causar acidentes. Foi o que aconteceu há alguns meses com o Tiago. Ele é entregador e trabalha com moto. Um dia desses, a imprudência, por pouco, não terminou em algo ainda mais grave. Na hora que ele foi entrar, ele não deu seta. Ele foi entrar pra esquerda, aí ele pegou, parou e entrou. E eu bati no para-choque dele. Aí eu vim no solo, caí, só que graças a Deus não foi nada grave. Ele parou também, me ajudou, levantou, perguntou se precisava de alguma coisa, quebrou a moto. Não. Mas na hora ele não reconheceu que ele não deu seta. A educação do trânsito deveria começar ainda na escola, mas é o que não acontece. Aí entra o papel da autoescola. Dar seta é uma das principais lições passadas para os futuros motoristas e motociclistas. No exame prático, se o aluno esquecer duas vezes de sinalizar, ele é reprovado. E no dia a dia, nós temos 20 aulas práticas na rua. O importante é isso, que a gente está na rua. Então a gente enfatiza direto, exaustivamente, o uso da seta. O Gabriel tem 19 anos e está tirando a primeira carteira de habilitação. Ele está aprendendo a lição direitinho. Aqui em Aracatuba tem bastante pessoa que não usa, tem esse certo problema. Esse é o maior meio que causa acidente, assim, pela falta de atenção das pessoas. Então você sabe da importância? Sei. Não usar seta tem sido tão comum em Aracatuba que acaba virando até piada nas redes sociais. A prefeitura sabe disso e tenta reverter a situação. Trabalhando com as crianças, nós formamos os nossos fiscais mirins, né? Nós levamos o conhecimento de trânsito, levamos a nossa escolinha de trânsito até eles, que depois eles vão colocar em prática o que eles aprenderam sobre legislação de trânsito. E quando o condutor insiste no erro, aí não tem jeito. É uma multa grave, né? De cinco pontos na carteira, em torno de 195 reais. Vale lembrar que a seta, ela evita acidentes e salva vidas. Como eu gosto de frisar, né? É uma comunicação com os outros motoristas. E organiza também o trânsito, né, pessoal? Quantas vezes a gente se depara com pessoas aí que entram de repente, aí você tem que frear numa dessas, pode ter uma colisão traseira aí no seu carro, ou uma envolver aí em um acidente com moto, eu te confesso, viu? Já passei por dezenas de cidades do estado de São Paulo e Aracatuba é uma das piores quando o assunto é educação no trânsito. Já vivenciamos muitas situações graves aí na cidade por conta disso. Tem que andar com uma bola de cristal pra imaginar o que o motorista da frente vai fazer, porque como ele não sinaliza, a gente tem que adivinhar o que vai ser feito, e isso, claro, é um risco danado. Você pega um trânsito de São Paulo, por exemplo, que é caótico, mas lá a seta é utilizada da maneira correta, e as pessoas entendem. Você deu a seta, o motorista de trás já reduz pra que você entre. Aqui parece que é o contrário. As poucas pessoas que dão a seta, acabam estimulando quem tá vindo atrás, parece que pra acelerar, pra evitar que você consiga fazer a conversão da maneira correta. Tem que ter mais amor ao próximo, mais educação também no trânsito, que tá faltando isso, e realmente a gente precisa reverter essa situação pra evitar quadros ainda mais graves, viu?